Olá, motherfuckers, como é que vocês estão? Hoje vim vos falar de um jogo que vai sair, que é fucking epic. Deixa-me só tirar este menu daqui. Dá para tirar este menu daqui? Dá. Ai meu Deus, não faças isso. Ok. Vou vos falar do jogo Blood & Truth. Foi um jogo que foi apresentado na Paris Games Week. E tenho aqui um dos trailers. Há o trailer normal e o trailer como comentário dos developers. E eu vou vos mostrar o trailer do documentário dos developers e vou comentando e parando para falar de certas coisas. É um jogo VR, como vocês vão poder ver. Só se vocês lembram do PS... como é que era? PS VR Worlds, que tinha um jogo de uns gangsters que podiam disparar e recarregar as armas e tudo. Vai ser uma sequela supostamente muito maior, porque eles consideram o primeiro uma demo. Uma tech demo, sem mais demoras. E eles vão falar aqui um bocadinho, vocês vão ouvir e vão ver. Parece ser a mesma coisa, mas mais e com maior duração. Vamos ver, vamos começar já aqui o trailerzinho, exatamente. Vamos ver. Um dos princípios de filmes de action é que vocês estão assistindo a experiência de alguém com um pequeno escritório. O que o Blood & Truth deixa vocês fazer é colocar um headset de VR e se imerse em uma história de uma maneira que vocês nunca tinham feito antes. Imagina as partes favoritas dos seus filmes favoritos. E vocês estão lá, são vocês a fazer as cenas de desmaradas e se o caralho. London Heist dentro do VR World. E era uma interação muito difícil, vocês. Mas era muito curto. E este do London Heist era super curto. muito mais clássico de filmes clássicos de action. Em termos de Hollywood, é uma grande grande blockbuster. Olhem que elas. O London Heist era statico, aparte de no van. Agora você pode mover, você pode mover e chutar. Você pode dual wield, você pode reload, você pode plantar C4. Olhem que elas fizeram. Você pode correr através do vento. Se bem que eu presumo que, tal como o London Heist, vocês não devem conseguir correr com a personagem. Deve ser, por exemplo, vocês matam uns... parece uma espécie de light gun games, se pensarem bem. Vocês matam os gays todos, podem fazer reloads meio marados, entrar ao ar do carregador, se conseguirem apanhar, espetáculo. Podem interagir com as coisas, como ele disse, podem plantar C4 na parede e clicar. Mas, portanto, quando têm que correr de cover em cover, eu presumo que seja ou automático, ou 100% automático, os caras apontam para o lado e carregam num botão e ele vai para a cover seguinte. Eles não falaram muito sobre isso ainda, mas presumo que seja assim, Zéjo. Vamos continuar a ver o trailer. Olhem esta parte. Ai, gostou. Vamos para seguir, acho. Vamos encarar as jornadas e usá-las de volta. E o movimento adiciona a forma que a heist nunca fez, que é que ele adiciona um nível de tactical-ness para o jogo, particularmente com o strafing entre... Estão a ver? Ele disse que o movimento adiciona algo que o London não teve, vamos ver outra vez aqui. Quer dizer que se calhar estão a dizer que vai ter movimento, mas ele disse particularmente o strafing. O strafing lá está. Foi uma coisa do que eu disse. Apontar para o lado e correrem lateralmente. E parece que estão na floresta, meu. O meu pássaro está completamente crazy. Deixa eu enfiar aqui a porta, Zéjo. Está para subir no pássaro e diz... Bom, estava a dizer. Nós vamos poder fazer o strafing. Quer? Com uma cover para um lado e para o outro. Movimento livre, eu duvido, porque os jogos estão a saber um bocado gregos com o VR para fazer um movimento que seja 100% accurate, que não nos enjoa. Por isso, vamos ouvir os tempos que eles dizem e tirar conclusões a partir dele. Ok. Peek around corners... E ele falou em alguma espécie de movimento, mas pela maneira que eles falaram vai ser limitado esse movimento. Não é andarem, tipo, a correr, tipo, com um analógico... Oh, aqui vou eu! Vocês estão com os moves, não se esqueçam, pá. Mas vai ter alguma espécie de movimento mínimo, que é fixe. Vocês não estão simplesmente como num light gun game, que estão parados. Disparam, escondem-se, e dão reload. E apontam e disparam, e dão reload. Não. Aparentemente vão conseguir fazer peek around the corners, inclinarem-se, mover-se de cover para cover para disparar para os gajos. Se calhar viu-se pelo trailer correr um bocado mesmo para a frente. Seu aqui isso podia ser uma transição automática dele correr para a frente e a matar os gajos. Super interessante, Zéjo. Blood & Truth definitivamente imerses você em uma forma que nenhum outro game tem feito antes. Isso faz você realmente se sentir como um héroe action. E eu acho que parte da razão para isso, que reforça isso, é os movimentos que você está fazendo. Você sabe, em sua cabeça, sabe? Você se sente como você está imerso em esse mundo de jogo. Quando você pega o clipe e você põe a arma, você funciona e se sente certo. Nós temos, tipo, fantasy reloads que você pode fazer. Tipo, gun tricks. Eu quero dizer, há pessoas no estúdio que podem fazer clips. Gun tricks, Zéjo. Ouviram? Eles a dizer que conseguiram fazer, pessoal, enquanto estava a desenvolver o jogo, atirar um clipe, pegar com esta mão, essa com o gatilho, atiram ao ar e conseguem encaixar a arma da forma correta no carregador e ele entra, mesmo à filme de ação. Claro que não é realista. Mas é interessante terem a sensibilidade correta para conseguirem fazer uma cena dessas. Quer dizer que vai ter mesmo... Já o London Heist tinha muita precisão no que vocês podem fazer. No London Heist podiam pegar num cigarro e com a outra mão pegar num isqueiro, carregar, encostar o suficiente e ele ligava. Cenas assim. Muito, muito detalhe. Eu espero bem que sim, que saiam mais jogos, melhores, maiores. Exatamente. Espero que não seja um jogo muito curto. Mesmo eles dizendo que é maior. e mais vai vir no futuro. Dória-me de verdade. Nice! Por acaso uma coisa muito engraçada que neste trailer não mostra, mostra no mais pequenino, mas não interessa. Quando aquele gajo está de braços ao ar e vocês estão a falar, no trailer dá tipo um tiro na perna ou ao lado do chão e a personagem que está assim, reage ao tiro que o player deu assim para o chão e fica tipo, oh, 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 encolhe-se todo. Se vocês não disparassem ele não faria isso. Parece ser mais ou menos dinâmico, só que lá está. Eu tenho muito medo que estes jogos não sejam muito compridos. Eu sei que vai ser maior que o London Ice, mas o London Ice é estupidamente curto. Espero que não seja tipo 2 horas ou 3 horas ou 4 horas, algo mais. Se bem que por um lado, se for saber a mesma coisa pode-se tornar repetitivo, não sei. Eu vou estar a par disto e se souber alguma coisa mais interessante assim, que vale a pena trazer para o canal, eu trago para vocês, estrelas novas, etc. Mas duvido que se fale deste jogo durante algum tempo agora. Duvido que se fale já neste jogo. Eu estou muito interessado, Blood and Truth, para o VR. Eu tenho mesmo que arranjar um fucking VR, Zez, porque eu curto. Mesmo sendo jogos simples para já, porque está mesmo o primeiro VR. Não se esqueçam que se calhar acontecer a PS5, se calhar vão lançar o segundo VR. Porque o VR está a começar, como eles acabaram de dizer, fez um ano na Playstation. Isto vai demorar muitos anos até ser aquilo que nós, pronto, até temos aquela visão realizada. Vai demorar muito tempo. Mas sem mais demoras, vamos ficar por aqui. Isto foi o Blood and Truth. Estou muito interessado neste jogo. Espero que vocês também estejam agora. E pesquisem sobre o jogo e vejam, porque parece muito interessante se tiverem o Oculus Rift. Se tiverem o PSVR, ou o antigo Project Morpheus, e quiserem experimentar por vocês até o primeiro jogo London Heist para ter uma ideia de como é. E se eu conseguir um dia arranjar, eu também vou trazer, claro, o London Heist para vocês aqui no canal Motherfuckers. Eu sou o Vitor e vejo-te no próximo episódio. Até já.